Fala pessoal, Golzaço na área e chegando para trazer para vocês o Guia do Campeonato Paraíba no 2022. Você vai saber tudo sobre o estadual da Paraíba. Vai saber os clubes, regulamentos, grupos, onde assistir os jogos, elencos e muito mais. Fica até o final para você não perder nada. Se não for inscrito ainda, aproveita e já se inscreve no canal, já ativa o sininho e vem com Golzaço. Não esquece também de deixar o like que vai ajudar demais a gente no nosso trabalho. E, bora falar do Campeonato Paraíba no 2022? O Campeonato Paraíba será disputado por 10 equipes, duas a mais do que o ano passado, com destaque para a volta à elite do tradicional auto-esporte de João Pessoa. O certame será disputado em três fases. A primeira fase, que será a classificatória, uma repescagem. E também a terceira fase, será a fase final, os confrontos de mata-mata. Na primeira fase, as dez equipes serão divididas em dois grupos, cada um com cinco equipes. E os clubes de cada grupo se enfrentam entre si, no sistema de todos contra todos, em turno e retorno. Ou seja, a cada rodada serão dois jogos e um time folgará em cada grupo. Ao fim da primeira fase, o primeiro colocado de cada grupo estará diretamente nas semifinais. O segundo e o terceiro de cada chave se enfrentarão numa espécie de repescagem. E o último colocado de cada grupo estará rebaixado para a segunda divisão do futebol paraibano para o ano de 2023. A repescagem será disputada em um único jogo, com o seguinte cruzamento, segundo do A contra o terceiro do B, segundo do B contra o terceiro do A. As partidas terão mandos de campo dos segundos colocados de cada grupo e, em caso de empate, haverá prorrogação e, se necessário, cobrança de penalidade para definir quem avança para as semifinais. As semifinais e a final serão disputadas em jogos de ida e volta e, em caso de igualdade no somatório das duas partidas, a disputa irá direto para a cobrança de penalidades, sem prorrogação. Haverá uma disputa pela terceira colocação entre os derrotados das semifinais e ela vai seguir os mesmos moldes do sistema de repescagem. Jogo único e, se tiver empate, teremos prorrogação e, só depois, a disputa de penalidades máximas para definir o terceiro colocado do Paraibano. Os clubes campeão e vice-campeão terão vagas asseguradas na Série D do Brasileirão em 2023, exceto se já tiverem garantidos na competição em alguma das divisões. Nesse caso, a vaga no Brasileirão da Série D passará para a equipe melhor posicionada na classificação final do campeonato e assim sucessivamente. Os clubes campeão e vice-campeão terão vagas asseguradas na Copa do Brasil 2023, exceto se já tiver obtido a vaga via outros certames. O clube campeão também terá uma vaga assegurada na fase de grupos da Copa do Nordeste para o ano de 2023. A transmissão do campeonato ficará a cargo do Jornal da Paraíba em sistema de pay-per-view. Na plataforma, o torcedor terá três opções de pacote. Comprar o jogo avulso, que sai por aproximadamente R$ 20,00. Comprar todos os jogos do seu time, que sai por R$ 70,00. Comprando apenas os jogos do seu time, você não terá direito de assistir os outros jogos. E a última opção é comprar todo o campeonato, que vai sair na faixa de R$ 200,00. Não é uma assinatura mensal, que fique claro, esse valor é pago de uma só vez e você terá direito ao pacote adquirido. Vão disputar o Campeonato Paraíba no 2022, Botafogo, Autosport, CSP, Todos de João Pessoa, também teremos 13, e Campinense de Campina Grande, Souza de Souza, Atlético de Cajazeiros, Nacional de Patos, São Paulo Cristal de Cruz do Espírito Santo e Esporte de Lagoa Seca. A composição dos grupos é a seguinte. No grupo A, teremos Botafogo, Autosport, Atlético de Cajazeiros, Souza e São Paulo Cristal. Já no grupo B, teremos Campinense, 13, CSP, Nacional de Patos e Esporte de Lagoa Seca. Com Botafogo e Autos no grupo A e 13 e Campinense no grupo B, teremos a garantia de pelo menos duas adições dos clássicos municipais, já na primeira fase do Paraibano. Botafogo contra Autos e 13 contra Campinense. Agora vamos trazer um a um como chegam as equipes para disputar o Campeonato Paraibano 2022. Começando pelo Botafogo, que não chegou à final do estadual no ano passado e quer voltar a ser finalista, quer voltar a ser protagonista do Campeonato Paraibano. O treinador da equipe é Gerson Guzmão, Juninho Esquerdinha, Pablo e Sávio permanecem. Chegaram ao Belo, nomes como do goleiro Luiz Carlos, do lateral Alessandro e dos atacantes Nicolas Siloé e Gustavo Coutinho, além do meio campista Anderson Paraíba. A casa do Belo é o estádio Almeidão em João Pessoa. Teremos também o Campinense, que é o atual campeão paraibano e que é o seu segundo título consecutivo no sertão. A equipe conseguiu acesso para a Série C do Brasileiro e vem empolgada. Seu treinador é Raniel Ribeiro e no elenco nomes como do goleiro Mauro Iguatu, dos defensores Filipinho, Cleiton e Felipe Ramon, dos meio campistas Juninho Potiguar, Johnny Serginho Paulista e Rafinha e dos atacantes Olávio e Cláudio. A casa da Raposa é o estádio Amigão, que fica na sua cidade Campina Grande. O Souza foi finalista da última edição do Paraibano e quer novamente repetir o feito, quem sabe até chegar ao título. O meio esquerdinha, que foi destaque no 4 de julho de Piripiri, está no elenco. Além dele, Joboy, Romeu, Rodrigo Potir e Daniel Costa também estão no grupo do Dinossauro, que vai jogar o campeonato no estádio Marizão, que fica na sua cidade, Souza. Tardelli Abrantes comanda a equipe. Também teremos o 13, que é um dos grandes da Paraíba e não foi bem no estadual de 2021. Sequer chegou à final e em 2022 quer fazer bonito no campeonato. Para isso reformulou seu elenco e trouxe alguns nomes para somar. No elenco estão os atacantes Jefinho, Marcos Vinícius e Matheus Totti, o volante Renato Conceição e os zagueiros Patrick Iago. O alvinegro não vai disputar o nordestão e então terá todas as suas atenções voltadas para o campeonato estadual. Flávio Barros será o treinador da equipe Tresiana. Seus jogos como mandante serão disputados no estádio Presidente Vargas e também no estádio Amigão, a depender da demanda de cada jogo. De Cajazeiros, temos o Atlético. O trovão azul quer fazer bonito no estadual e no mínimo conseguir uma vaga para disputar o Brasileirão da Série D. No elenco, nomes como dos meias, Tales e Otávio. Dos atacantes, Jorge e Raul de Agustávio. Do zagueiro João Pedro e do goleiro Danilo Nóbrega. A casa do Atlético será o estádio Perpetão que fica em Cajazeiras, interior da Paraíba. De patos, temos o Nacional. O alviverde será o representante da sua cidade no estadual. O Nassa quer também no mínimo conseguir uma vaga para disputar o Brasileirão da Série D. No elenco, o volante Lércio Filho, os atacantes Celso Moraes e Giovanni Rosa e o goleiro Remerson. Seus jogos como mandante serão disputados no estádio José Cavalcante, que fica na sua cidade em Patos. De João Pessoa, temos o Alto Sport, que está voltando para a elite do futebol paraibano e quer colocar toda a sua tradição em campo. Se manter a obrigação, mas a equipe quer voos maiores. Quer no mínimo conseguir uma vaga na Série D do Brasileiro. Mael, Júnior Lira, Senegal, André Lima, Messinho, Eduardo e o folclórico René Sindo estão no elenco do time vermelho e branco de João Pessoa. Os seus jogos serão disputados no estádio Almeidão, em João Pessoa, capital paraibana. Mais uma equipe de João Pessoa. A equipe do CSP quer fazer bonito no estadual. Os seus jogos também serão disputados no Almeidão, em João Pessoa. E a equipe azul quer no mínimo conseguir a sua permanência na elite do futebol paraibano para o ano de 2023. Teremos também o São Paulo Cristal, o time de cruz do Espírito Santo, que é mais uma vez surpreendendo o estadual, já que em 2021 chegou a semifinais e com isso vai disputar pela primeira vez na sua história o Campeonato Brasileiro da Série D. Repetir esse feito seria algo excepcional para o São Paulo Cristal e até, quem sabe, chegar à final da competição. Para finalizar, temos o esporte Lagoa Seca, que quer no mínimo se manter entre os principais times da Paraíba. O time deve jogar em Campina Grande, caso seu estádio, o estádio Titão, que fica em Lagoa Seca, não reúna condições de receber os jogos da equipe no campeonato. O time deve ter o folclórico atacante Jobson no seu elenco. E o Gozaço vai acompanhar tudo do Campeonato Paraibano, seja aqui no nosso YouTube, como também no nosso Instagram. Se não segue ainda, vai lá no Instagram e já segue arroba Gozaço e também arroba Gozaço Nordeste, para ficar por dentro de tudo o que acontece no futebol pela Paraíba, pelo Nordeste, pelo Brasil. Segue também a gente no TikTok, é bem fácil, é só ir lá no TikTok e procurar por arroba Gozaço, que você vai ter também o melhor conteúdo no seu TikTok. E para finalizar, deixa aí nos comentários, quem você acha que vai ser o campeão paraibano para esse ano de 2022? Vai lá, escreve, deixa sua opinião e vem com a gente, vem com Gozaço, hein? Um abraço e até a próxima! E aí Tchau E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti